Cláudio Marco Neumann Moreira, de 32 anos, foi preso em flagrante pouco tempo depois do crime, no imóvel onde aconteceu o homicídio. O autor disse aos policiais que os golpes de faca na vítima, identificada por ele apenas por Clayton, para se defender de uma agressão. Ele relata uma briga antiga já existente entre ele e a vítima, e que na noite de ontem, início da madrugada, eles voltaram a se confrontar, inclusive com a possibilidade da participação de outras pessoas nessa briga, e que durante esse entreveiro, esse confronto que teve entre eles, ele acabou tomando a faca de um dos agressores e acabou desferindo quatro golpes contra a vítima, acabou acertando um só, mas foi bem na região do lado direito do peito e ele acabou falecendo. O último desentendimento dos dois teria sido na chamada Feira do Rolo, aqui em Bauru. Depois dessa briga, segundo a versão do autor do crime, o Clayton voltou a procurá-lo. Ele veio até essa casa, abandonada, que fica na rua 15 de novembro, onde o Cláudio vivia, junto com outras duas pessoas. Eles vieram para tirar satisfação com o Cláudio e o Clayton, inclusive, teria vindo armado com uma marreta e com uma faca. Quando eles se encontraram, a confusão começou. Uma briga generalizada que terminou em morte. Os outros dois comparsas da vítima fugiram. Clayton foi socorrido, mas morreu na ambulância. Ele estava sem documento de identidade. Vizinhos do local, com medo, preferiram não gravar entrevista. Mas disseram que o imóvel abandonado, constantemente, é invadido por moradores de rua e usuários de drogas. Com certeza o imóvel é abandonado, onde ele facilita a habitação de moradores de rua. Por vezes, criminosos acabam utilizando esses ambientes para a prática do tráfico de drogas, como refúgio após praticar um roubo, um furto. Então, a gente entende sim como uma problemática que tem que ser abordada. A gente tem feito um trabalho preventivo por parte da polícia militar de fazer um levantamento desses imóveis e acompanhar as movimentações que ocorrem. Aqueles que são um pouco mais habitados, outros não. Mas a gente vê como algo preocupante, algo que tem que ser abordado sim para buscar uma melhoria e evitar que um crime como esse acabe acontecendo novamente. Este é o terceiro homicídio registrado em Bauru desde o fim de semana. Na madrugada de sábado, Ricardo Borges, que estava prestes a completar 21 anos, foi morto com três facadas após uma briga durante uma festa no Parque Bauru. Já no sábado à noite, Gerson Rodrigues do Nascimento, de 51 anos, biólogo do Zoológico de Bauru, foi assassinado com um tiro no peito após uma discussão numa mercearia no Vale do Igapó, um condomínio de chácaras onde ele morava desde que chegou à cidade.